No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Araguari divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 17 de abril de 2023 até o dia 17 de maio de 2023. O prazo de validade do presente concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao material para todos os cargos deste concurso.